Você já celebrou a morte de alguém? Você celebraria a morte de Cristo? Por que as testemunhas de Jeová celebram a morte de Jesus, mas não celebram o nascimento dele? Nesse vídeo você vai ter essas respostas. E nesse vídeo eu vou fazer um convite muito especial para você. Então assista esse vídeo até o final e nós vamos ter algumas respostas e um convite. Primeiro vamos responder uma pergunta. Afinal de contas, o que é uma celebração? Nada mais é do que quando você faz algo para lembrar algo ou alguém. Um evento especial, alguma coisa do tipo. É um memorial, algo que você faz de ano em ano. E aí eu já faço uma outra pergunta. Qual memorial que a gente faz que é todo domingo ou toda semana, todo mês? Todos os memoriais que eu conheço são celebrados de ano em ano. No evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 22, no versículo 19, está escrito que Jesus disse para que a gente persistisse em fazer alguma coisa em memória dele. Essa coisa, ou este evento, na verdade, é o que muitos chamam de Santa Ceia. É a celebração da morte de Jesus. Jesus estava reunido com seus discípulos e eles estavam celebrando a Páscoa. Aquela Páscoa, aquela bíblica, aquela que celebrava a libertação do povo de Israel, da escravidão no Egito. A primeira Páscoa foi celebrada no dia que o povo de Israel foi liberto do Egito. Essa celebração ocorria todos os anos, durante muito tempo, durante muitos anos. E o próprio Jesus celebrou essa festa. E no dia dessa celebração, Jesus já sabendo que estava muito próximo o seu sacrifício, a sua morte, ele aproveitou alguns elementos que haviam ali naquela mesa, naquele jantar, e ele pegou um pão, pegou vinho, e ali ele estabeleceu uma nova celebração. A celebração da sua morte, a celebração do seu sacrifício. E então ele distribuiu para os discípulos pão e vinho. O pão simbolizava o corpo de Jesus, o vinho simbolizava o seu sangue, que estava sendo, que seria derramado em favor de muitos, para a libertação do pecado, para pagar o nosso resgate, para que agora a gente pudesse ter uma relação com Deus, aquela relação que foi perdida lá no Jardim do Éden. Então Jesus estabeleceu o que alguns chamam de Santa Ceia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 26, o apóstolo Paulo estava mostrando para os cristãos de Corinto como celebrar a morte de Cristo, como celebrar a ceia. E ele disse ali as seguintes palavras. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, após haver ceado, Jesus tomou um cálice de vinho e disse, Este é o símbolo do sangue que derrama em favor de muitos. Estou fazendo uma tradução livre. Você conhece o texto. E aí Paulo diz que, Fazer isso em memória de mim. Toda vez que vocês comerem o pão, beberem o vinho, participarem da celebração, vocês estarão anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Então, a Santa Ceia é uma celebração da morte de Cristo para que a gente celebre o resgate, para que a gente celebre a nossa salvação, para que a gente se lembre de Cristo e para que a gente também anuncie a morte de Jesus até que Ele venha. Então, agora vem o convite. Esse convite é especialmente para você que é cristão, evangélico, católico, não importa. Jesus pediu para celebrar a morte dEle. E então, eu quero fazer um convite para você. No dia 19 de abril, sexta-feira que vem, hoje é quarta-feira, o momento que eu estou fazendo esse vídeo é quarta-feira. Sexta-feira, dia 19 de abril, as testemunhas de Jeová vão fazer uma celebração da morte de Cristo. Aqui no link, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você acesse. Você vai clicar nesse link e você vai encontrar, próximo de onde você vive, de onde você mora, um salão do reino. Essa celebração vai ser feita após o pôr do sol. Você vai clicar nesse link, que você vai encontrar onde tem um salão do reino próximo de você. E nesse mesmo link, você vai encontrar qual o horário exato que essa celebração será feita neste salão do reino próximo de onde você vive. E o convite é esse. Veja o horário e vá para essa celebração. Você será muito bem recebido e você vai ouvir um discurso onde será explicado por que Jesus precisou morrer, qual que é o benefício da morte de Jesus, por que Jesus se entregou para a morte, por que Jesus estabeleceu esta ceia e por que nós devemos celebrar a morte de Cristo. Essas perguntas e outras serão respondidas neste discurso, nesta reunião, e eu convido você a participar. Se você conhece alguma testemunha de Jeová, entre em contato com ele e pergunte qual será o horário. Ele vai te entregar um convite e você vai saber lá pelo convite qual o horário que vai ser. e eu espero que você vá. Eu estou convidando você. Eu não sou testemunha de Jeová, mas eu já fui nesse evento duas vezes. Essa será a terceira vez, se Deus permitir. E é algo fantástico, é algo incrível, é algo que abre muito a sua mente, a sua visão espiritual e muita coisa que, provavelmente, mesmo você sendo cristão há tanto tempo, talvez você ainda não tenha percebido alguns detalhes dessa celebração. Então está aí o convite. Eu espero que você divulgue esse vídeo, que você atenda este convite e que você aprenda mais sobre Cristo. Eu agradeço muito por você assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe aí o seu gostei, o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e eu agradeço muito você. Então, espero você no próximo vídeo. Tchau!